Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Junior Borja e eu sou o Grumer ProPets e hoje eu vou falar pra vocês a respeito dos cortadores de unha. A gente tem dois modelos de cortador de unha. Este aqui que é mais indicado pra cães de porte grande, como Rottweiler, Pastores. E o legal deste equipamento é que ele tem esse delimitador. Se vocês conseguirem olhar aqui, ele tem como se fosse uma barreira. Então na hora que você vai fazer o porte de unha, ele consegue te dar um limite da quantidade exata que você precisa cortar. Este aqui é a mesma coisa, a diferença é que ele é um pouquinho menor, né? Então pra cães como Shih Tzu, Rudol, cães de porte pequeno, é super bacana. A gente também tem o cortador de unha pra gatos, né? Que ele tem um corte bem preciso, então na hora que você estiver segurando um gato pra manusear o equipamento também é muito prático. E ele também é muito legal que ele pode ser utilizado em filhotes. Eu vou fazer um corte de unha aqui com o nosso modelinho, com este aqui pra porte pequeno, né? Então você segura o animal, põe o delimitador aqui, segura a unha e faz o corte. Então se você ficou interessado em adquirir algum desses produtos, é só você entrar em contato com o pessoal da Propets.